Música ABD Robles Música Oi, eu sou a Árabe e hoje eu vim aqui apresentar a música hoje do The Voice. Sorriso. Agora vai. Música Hoje é um dia especial, foi lindo e sentido, fenômenal, peguei alegre e aprendi. Agora eu sinto, dorme, correndo no peito seu, tocar comentões. Música 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 Hoje eu esqueci de me ver Quero aprender, quero tocar, quero ser Hoje a vida me sorri Sei que a minha felicidade me encontrou Que ela não quer mais vir Hoje Hoje é um dia do sol Samos juntos, sonidos Tocando de legal, quero sorrir agora Jamais sofrer Tocando bola e correm essa alegria de viver Hoje Hoje eu decidi me ver Quero aprender, quero tocar, quero ser Hoje a vida me sorri Sei que a minha felicidade me encontrou Que ela não quer mais vir Semente, 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 semente Semente, 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 semente Finalmente fala a verdade E que a noite você nasceu Semente, 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 semente Finalmente fala a verdade E que a noite você nasceu Semente, 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 semente Cano de legal, cara e correm a verdade O que é o que é o que é? O que é isso? Tchau. Na final. Na final. Na final. Na final. Na final. Beijo para vocês. Beijo para vocês, queridos, lindos, maravilhosos. Cadê a Ayane? Esse é você. Oi, aqui é a Lara. Vamos assistir hoje a casa. Dá um sorriso. Oi. Inscreva-se no canal, galera. Olha aí. Um sorrisão bem de dente assim. Inscreva-se no canal. Tchau. Se vocês gostaram de seu vídeo, não esquecem de dar um álbum que é o militar. Escreva-se no canal. E curtir a página de minha cómica. E... Por estudar... Inscreva-se. Espera aí. Agora. Inscreva-se. 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 No canal. Galera. Inscreva-se. Fala lá. Inscreva-se. Segue no canal, galera. Inscreva-se. 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 Só plugar para�worker. Inscreva-se. 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 Pessoal querido. Graças a outros vídeos como esse, deixa o vídeo e sugestões aqui em baixo, e inscreva-se no canal. Music for all always.